E o conhecimento é muito, tipo assim, é muito difícil Que nem é hoje, eu nem me lembro Quem tava conversando nessa resenha Mas assim, ó, se você tem uma qualidade Em alguma coisa, é meio difícil Alguém chegar do teu lado e falar bem assim Ó, vou te ajudar, vem aqui Normalmente tem que partir de você, ó Você sabe disso aqui? Me ensina isso daqui Né? Sim Tipo assim, hoje em dia você não precisa procurar uma pessoa Que saiba, você vai lá no YouTube Eu quero aprender a fazer tal coisa Talvez não seja no primeiro, no primeiro tutorial Que vai ali te mostrar, não, esse aqui não tá o que eu quero Ah, eu quero fazer tal coisa, sei lá E sentado numa cadeira Mas se você procurar da forma que você quer fazer Vai aparecer, tá ligado? E é um insight muito massa isso E você, tipo o que você falou assim, aprendi tudo no YouTube Sozinho, cara, nem eu sei como que eu aprendi Só sei que eu aprendi o negócio Acho que é dedicação mesmo, tá ligado? Esforço, tudo Entra no conjunto ali, faz acontecer Mas você também teve Uma demanda de tempo grande pra ficar ali Né? Tipo, no YouTube Procurando e tal Noite sem dormir É, porque tipo, como eu falei pra vocês lá no início Nunca trabalhei na minha vida O único lugar que eu trabalhei foi no quartel, tá ligado? Porque eu queria aquilo pra minha vida, entendeu? Aham Só que daí os caras me deixaram preso lá No caso dos negócios que eu fui tocar E eu já fiquei bravo já Falei, não, vou meter marcha na música agora Tempo eu tenho pra caralho, tá ligado? Agora não muito, né? Porque viagem e daí chega moído segunda É, mas que bom que deixaram você preso Sim, graças a Deus, orra Agora você olha a Max Graças, tamo aí agora Conhece uma galera do quartel ainda? Conheço, os caras vão tudo no meu show É, orra, que da hora, mano Vai tudo na pimpa aí os caras É Ai Que da hora E eles continuam seguindo carreira ainda, não? Continua Tem amigo meu lá que é sargento já Ah Terceiro sargento Eu tenho dois, dois primos Não, um Um primo Que é do quartel Mas ele é o que? Cara, ele Nossa, ele tá há anos lá já Ah, é motorista? Ele é motorista Cabo Então ele é cabo É Faz muito tempo Acho que uns Uns quatro anos já Que ele trampa lá Nossa, é pior que eu tenho contato Com outros amigos meus do quartel Nossa Nossa, é pior que eu tenho contato